Passo a vida a sonhar contigo Passo a vida a sonhar contigo E eu em tudo que te passo ao vivo Está a gostar? Mais ou menos Olha, então e o que é que vem cá fazer? Hã? O que é que vem cá fazer? Beber um copo, mas nada E o que é que vês cá mais ver? As vacas, as porcas, galinhas Vacas há muitas E por acaso também. Não, mas estou a falar dos animais. Ah? Então diga-me lá. Epa, cheira um bocado mal, o peidoce? Não, não, foi ali atrás dos indestrados. Ah, os bois. Dito e sinto a senhora. Às vezes acontece, um gajo solta um peidinho ao outro, não é? Sabem que o Tony usa capacinho? Sabemos, sabemos. Usa capacinho? A sério? Sabia? Não. Ah, não. De mais faltar assim? Sim. Mas se ele é careca, devia assumir. Ah, eu acho que sim. Era mais charmoso. Acho que sim. Careca? Sim, então é careca, careca. Não é mal nenhum, cada um usa aquele que gosta, não é? Talvez a gente namorasse. Uns amassosinhos. Exato. E fizéssemos um piquenique. Ah, quer ir ao piquenique? Ah, sua marota. Quer ir ao piquenique mesmo. Estamos aqui na Covo Lombardo, onde as pessoas aproveitam para se refrescar. Acho que isto diz bastante sobre o evento que é o piquenique. O que é que está a fazer? Lavar as mãos. Não se pode lavar as mãos aqui. Pode. Não pode, então diz aqui que eu proibido lavar as mãos. É onde? Aí, não está a ver. Ah, está a agarrar. Tinha as mãos sujas? Tinha. Oh, estive a brincar com os porcos? Foi. Já agarrou. Não agarrou, pedi. Ah, pedi. Andou aí a agarrar os meus covos. Pô, não, nada. É mais isso assim. Eu não vou-vos a cantar com a carreira. Eu acho que Monteiro é um grande cantor. Para mim é os melhores perfis. Melhores quê? Os cantores perfis de Esboa. Olhe, isto hoje está cheio de porcas aqui. Porcas? Aonde? Estão aí as porcas e as vacas. Os burros não há burros aí. Não há burros? Ah, ali alguns. Onde é que estão os burros? Para enquanto não vi. É ele? Não. O seu amigo está a chamar. Não, não. Não há muitos aí. Há muitos burros aí. Eu não sou. Já está bêbada? Não, bêbada. Por amor de Deus, isso é que não. Está só a curtir a cena? Não, não sou Pepe. Disse não. Por amor de Deus, isso é bêbada não. Está lá divertida? Vem ver aí umas porcas e umas vacas. Mal. As vacas não. Também há vacas. Mal. Mas não gosta? Bah. Gosta, não porque não gosta. Ele gosta bastante. E até coça ao bigode. Ora bem. As vacas não, não é? Comia vacas. Mas... O seu amigo está a rir. Mal. Comia um vaca juntos. Comia vacas juntos? Comia vacas juntos? Gosta do Tony? Ah pá, gosto. Mas se calhar quando eu cantar já eu cá não estou. Pois é, melhor também. Não perdo nada, não é? Pois não. E se eu te pescar o olho também não ficas toda maluca? Fica. Ficas toda maluca. Tudo. Cantar não, por agora. Então eu faço lá isso. Ah é? O que é que é balões? Não é isso. É assim não vende nada. Estes na cama. Estás a acertar para mim. É assim não vende nada. O que é que é balões? Olha o balão! Tony! Está tudo bem? Lindo! Lindo! Quero cantar um bocadinho Tony Guerreira comigo? Quero! Então é que é ele! Quero! Passo o dia a sonhar contigo. Passo o dia a pensar em ti. Eu também. Também passo o dia a pensar em ti. Vieste cá ver o quê? O Tony Guerreira. Pois e mais? Vieste ver os animais? Os animais, as vacas, os porcos, ovelhas. Ovelhas! Tony Guerreira é meu pai. Então tu és o Fernando Guerreira? Sou o Fernando, sócio da Silvio Santos. Carreira. Só não és filho do Tony Carreira. Tony Carreira. Pronto és filho dele. E vais ver o teu pai a cantar mais logo. Bom! E o teu pai usa capaxinho. Usa! Usa! Pronto! Este é que sabe! Está bem ô cabrão! Passo! 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 Passo!